Os maus segredos são aqueles que nos fazem sentir preocupados, incomodados, tristes e que por isso devem ser contados a um adulto de confiança. O teu corpo é teu e ninguém pode tocar-lhe sem permissão. Pede ajuda a um adulto de confiança quando tiveres emoções negativas e maus segredos. Há partes do corpo que são privadas, que estão cobertas pela roupa interior, que não podem ser tocadas de qualquer forma, nem em qualquer situação. Tens o direito de dizer não a um beijo ou um toque mesmo de uma pessoa conhecida. Se o contacto físico tem que moda é porque é mau. Os segredos bons fazem-te feliz, os maus não. As consequências da violência sexual perduram na vida adulta. A violência sexual infantil pode assumir muitas formas, incesto e abuso sexual, pornografia, prostituição, tráfico, corrupção e violência sexual por pares. A exploração e o abuso sexual de crianças são ainda uma realidade trágica para as nossas sociedades. Constituem uma violação séria dos direitos das crianças e têm um efeito duradouro e de consequências prejudiciais para a vida inteira. Na Europa, a maioria dos abusos sexuais cometidos contra as crianças acontecem no quadro familiar, por pessoas próximas da criança ou do seu seio social. Na Europa estima-se que uma em cada cinco crianças sejam abusadas. A proteção das crianças contra a violência, em especial na violência sexual, é desde há muito prioridade do Conselho da Europa e de Portugal. As vítimas muitas vezes refugiam-se no silêncio porque sentem vergonha, culpa e medo. As crianças vítimas de violência sexual sofrem mais do que uma agressão à sua integridade física. A sua saúde mental também pode ficar seriamente afetada e a sua confiança nos adultos destruída. A exploração e o abuso sexual estão entre as piores formas de violência infringidas às crianças. Abuso sexual infantil, a sua eliminação é possível e é um dever de todos. Abuso sexual infantil, a sua eliminação é possível e é um dever de todos e de todas. Abuso sexual infantil, a sua eliminação é possível e é um dever de todos e de todas. Abuso sexual infantil, a sua eliminação é possível e é um dever de todos e de todas. Abuso sexual infantil, a sua eliminação é possível e é oever de todos e de todas. Abuso sexual infantil, a sua presumablyaden side ou duração, acesso à aadição até o seu novo Abuso sexual infantil, a sua eliminação é possível e não é um dever de todos, fugir de啦, por todos. Obrigado.